Marcelo José no programa Edelson Bona na TV Vem a me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar me esquecer Nem que eu morra de desejo por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar me esquecer Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Não é você quem vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessa Você vai matar mulher, cara Para, Marcelo, para, para, para Você vai matar Carminha, Marcelo Carminha tem muitos anos ainda para ficar por aqui Ah, Carminha E aí 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 E aí